Aprenda a usar chia e limão para queimar gordura abdominal do seu corpo sem exercícios. Originária doméstico, a chia era consumida por povos e civilizações antigas, especialmente pelas pessoas que necessitavam de força e resistência física. A semente é fonte de fibras, potássio, proteínas, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina C, cálcio, ferro, magnésio, manganês, fósforo, zinco e ômega 3. A chia pode ser consumida de diversas maneiras, como por exemplo, em sucos, saladas, sopas, como acompanhamento de iogurtes e na forma de água de chia. É justamente sobre o último que iremos conhecer os benefícios da bebida e entender como a água de chia emagrece. Olá minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo e este é o seu canal do YouTube de receitas e dicas naturais Casa Saudável. Sejam todos muito bem-vindos! Se você já acompanha o nosso trabalho, não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar este vídeo com seus amigos e parentes. E se esta é sua primeira vez por aqui, eu te peço que aceite o meu convite de dar um like neste vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho das notificações. Já aproveite e compartilhe este vídeo naqueles grupos da família do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. E que tal contar pra mim de qual cidade ou país você me assiste agora? Eu vou amar saber! A água de chia emagrece devido ao fato que durante o seu preparo, quando as sementes ficam de molho na água, forma-se um gel. Esse gel formado na bebida traz uma sensação de saciedade ao organismo. Com a barriga cheia, fica mais fácil controlar o apetite e não ingerir mais calorias que o necessário. Assim, a perda de peso é favorecida, visto que para emagrecer é necessário consumir uma quantidade de calorias mais baixa do que o teor calórico que é gasto. Esse gel formado pelas sementes de chia, quando ficam de molho na água, é uma reação característica das fibras solúveis, que fazem parte da composição do alimento. São aproximadamente 11 gramas do nutriente em uma porção de 30 gramas de chia. Sendo assim, uma vez no organismo, o gel é responsável por causar um esvaziamento gástrico, que é justamente o que gera o aumento da sensação de saciedade. Recomenda-se consumir o gel logo que ele for formado, e não é aconselhável reservar para consumir mais tarde. Você sabia que as sementes de chia também são fonte de proteínas? 14% de sua composição corresponde ao nutriente, uma dieta com ingestão elevada de proteínas. E assim, diminui os pensamentos obsessivos por comida em 60% e o desejo de fazer lanchinhos noturnos em 50%. Uma pesquisa feita em 2018 concluiu que pessoas que consumiram chia todos os dias, ao longo de um período de 6 semanas, experimentaram uma perda de peso um pouco maior do que aquelas que não ingeriram o alimento, e tiveram uma pequena redução no tamanho de suas cinturas. O gel que é formado na água de chia também aumenta o volume do bolo fecal, o que melhora o funcionamento do intestino e previne a prisão de ventre. As sementes de chia utilizadas no preparo da água de chia ainda são associadas aos seguintes benefícios. Fonte de antioxidantes que protegem contra a ação dos radicais livres, causadores de doenças como câncer e promotores do envelhecimento. Também é fonte de cálcio, magnésio, fósforo e proteínas, nutrientes importantes para a saúde dos ossos. Serve como uma boa fonte de cálcio para pessoas que não podem ou optaram por não consumir produtos de laticínios na dieta. Uma pesquisa feita com 20 pacientes diagnosticados com diabetes mostrou que o consumo de chia trouxe uma pequena diminuição nos níveis de açúcar no sangue, redução da pressão arterial e a diminuição de 40% de um marcador inflamatório associado a doenças cardiovasculares. Agora que já sabemos como a água de chia emagrece, vamos aprender a fazer em sua casa e aproveitar ao máximo os seus benefícios. Ingredientes Uma colher de sopa das sementes de chia 250 ml de água E o suco de 1 limão Como preparar a nossa água de chia? Primeiramente, adicione uma colher da sopa das sementes de chia no copo com 250 ml de água e deixe de molho durante 30 minutos a 1 hora. Após esse tempo, será possível observar que foi formado um gel, que é responsável por trazer um efeito de saciedade ao organismo. Agora é só adicionar o suco de 1 limão e beber em seguida, e se quiser adicione uma colher de mel. O modo certo de consumir esta bebida são 2 colheres de sopa ao dia. É interessante utilizar o limão na receita de água com chia, porque ele também possui propriedades que podem favorecer o emagrecimento. O limão é fonte de vitamina C, que é transformada em um antioxidante dentro do organismo, e vai eliminar os resíduos desnecessários ao corpo, vai diminuir a inchaça abdominal, além de combater a retenção de líquido. Atenção! Pessoas que sofrem com a doença do refluxo gastroesofágico não devem consumir limão, porque ele pode agravar a inflamação ou a irritação do estômago e causar azia, e pessoas com diabetes também não podem fazer o uso desta bebida. Agora me conte o que achou da nossa água de chia e limão para perder peso, e o que está achando das nossas dicas de saúde, eu vou adorar saber. Já aproveite e me conte de qual cidade desse mundo você me assiste agora. Um grande abraço para você e sua cidade, fiquem com Deus! Um grande abraço para você e seus amigos!